Muito bom dia, sou Presidente do Conselho Clínico do Aces Oeste Sul e em seu nome e da Direção Executiva do Aces, estou aqui junto do novo equipamento, onde a partir de agora os doentes com suspeita de Covid-19 serão observados em máfra. Trata-se de um equipamento em que a Câmara Municipal apostou, é um equipamento muito agradável, onde as pessoas com suspeita de doença respiratória compatível com Covid passam a ser observados. De facto, havia que retirar os doentes dentro do atual equipamento do Centro de Saúde, porque de facto há necessidade que os doentes continuem a vir às consultas, sejam doentes crónicos, sejam doentes com patologias e com comorbilidades, são doentes que requerem que sejam acompanhadas, sejam as grávidas, sejam as crianças, havia necessidade de manter o espaço aberto em pleno. Estamos numa nova fase, ultrapassamos a fase de emergência, mas estamos em fase de calamidade, convém não baixarmos os braços, é muito importante que os doentes mantenham a distância social, é muito importante manter a utilização de máscaras, nomeadamente em espaços públicos e em espaços fechados, e eu só espero que, de facto, que com este novo equipamento, MAFRA possa dar uma resposta assertiva junto dos doentes com suspeita de doença Covid-19. Estamos aqui mais uma vez na sequência de termos passado para a fase de calamidade, mas há necessidade de entrarmos de uma forma progressiva, de uma forma gradual, na realização das nossas atividades nas unidades de saúde de MAFRA. Até ao momento, a USF D. João V integrava o ADC de MAFRA e todos os profissionais desta unidade estavam a realizar tarefas na USF Andrias. Com o retomar das atividades, é necessário esvaziar a USF D. João V e, para esse motivo, foi necessário criar este espaço, onde vai existir o ADC, que é um local para atendimento a utentes que tenham patologia respiratória suspeitas de Covid-19. E foi nessa sequência que nós estamos aqui a conversar convosco, para vos dar conhecimento, que está disponível das 8 às 20 horas para atendimento a todos os utentes que tenham suspeita desta doença infecciosa. O facto de estarmos em período de calamidade, o facto de retomarmos gradualmente as nossas atividades, não significa que o vírus não está aí. Portanto, todos os cuidados têm que continuar a ser prestados. Todos os cuidados têm que ser da competência de todos. Isto é, nós só podemos vencer isto se todos vocês e todos nós cumprirmos as orientações da Direção-Geral de Saúde sobre, por exemplo, a etiqueta respiratória, sobre a utilização da máscara, sobre a lavagem das mãos, etc. E, portanto, eu apelo a que todos continuem a cumprir como cumpriram até agora. Muito obrigada.